Muito bem, hoje segunda-feira, dia 25 de outubro do ano 2021, estamos aqui na sexta companhia da Polícia Militar para falar dos boletins de ocorrências que aconteceram neste final de semana. Aqui ao meu lado, Sargento Moacir. Sargento, o que nós tivemos aí neste final de semana? Lá, primeiramente, bom dia a todos. Este final de semana, resumidamente, dizendo muitas ocorrências aí envolvendo, infelizmente, a embriaguez ao volante, graças a Deus não tivemos nenhum acidente com vítima, porém, fica aí a questão do comportamento dos condutores depois dos eventos realizados na cidade. Sargento, tivemos aí um final de semana de muita festa, né? Isso aí preocupa bastante, até no setor mesmo aí, de ida e vida dessas festas, né? Exatamente. Infelizmente, nós ainda deparamos com condutores aí em visível estado de embriaguez, comprometendo a segurança dos demais condutores, dos transeúntes. Bom, o que acontece com essas pessoas que é pego no volante e aí em total embriaguez? Então, quando nós verificamos os sinais aparentes de embriaguez, nós realizamos a condução para a delegacia, tomamos as providências administrativas, confeccionamos o boletim de ocorrência e o delegado dá início a um processo. Bom, uma coisa que no final de semana também acontece muito, Maria da Penha, né, Sargento? Infelizmente, né? Mais uma vez aí, um final de semana com muitas ocorrências, tá? Também, nessa questão da Maria da Penha, da violência doméstica, onde muitas vezes as pessoas, ao ingerirem bebida alcoólica, elas já não medem mais as consequências das suas atitudes. Bom, o telefone, como sempre, as pessoas que queiram entrar em contato, falar a respeito de alguns boletins de ocorrência, procurar por qual telefone, Sargento? O 96173110, ou o nosso aí já conhecido, né, agora funcionando aí 24 horas, o nosso 190.